Olá, amantes de séries! Vamos às notícias da semana! Antes de começar o vídeo, eu peço aqui, como sempre, para você se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito, e também curtir e compartilhar o vídeo para ajudar a fazer a comunidade das pessoas que assistem aqui o Entre Séries a crescer, tudo bem? Vamos às notícias da semana agora, porque tem muita coisa. Vamos começar com um bloco, um blocão sobre notícias da DC Comics. A primeira é que a CW está desenvolvendo uma série do Superman e da Lois Lane. A série, que está ainda nos estágios de escrever e para fazer todo piloto e tudo mais, vai ser estrelada, obviamente, pelo Tyler Hotlin e pela Elizabeth Tullock. Pelo que foi noticiado, já estava em preparação há um ano, mais ou menos, e agora que está realmente saindo dos estágios de história e tudo mais. E a série vai focar nos dois, como os jovens pais, e trabalhando, e como vai ser esse balanço de salvar o mundo e também trabalhar e também criar uma criança. Lembrando que essa não é apenas uma das séries da DC Comics que a CW está desenvolvendo, ela também está desenvolvendo um spin-off de Arrow, chamado de Green Arrow in the Canaries, que vai ser estrelado pela Catherine McNamara, a Kate Cassidy e pela Juliana Harcave, em que, obviamente, vai ser mostrar a Mie Smoke, a Laurel Lance da Terra 2 e também a Dina Drake, como vigilantes e tudo mais, mas outros detalhes não foram confirmados, mas são dois spin-offs, são duas séries do Arrowverse, mais duas séries em desenvolvimento pela CW. Falando em Arrowverse, e falando em Arrow, principalmente, foi confirmada essa semana pelo próprio Stephen Amell, via Twitter, que a Emily Beth Rickards vai aparecer no episódio final de Arrow, que está programado para ser exibido em 2020, no começo de 2020, lá nos Estados Unidos. A atriz, que interpretou a Felicity em sete temporadas de Arrow, deixou a série no final da sétima temporada, algo que já estava planejado, por um tempo, então ela deve voltar só para encerrar esse arco e fazer a Felicity se reencontrar com Oliver e tudo mais. E saindo um pouco do Universal Arrowverse, mas continuando, falando sobre DC Comics, a HBO Max, que vai ser lançada em maio, lá nos Estados Unidos, confirmou três séries no universo da DC Comics para sua plataforma. A primeira vai ser uma produção da Elizabeth Banks, que está sendo intitulada de DC, a Super Hero Hig, que vai contar sobre adolescentes que não fazem nem ideia, que vão ser grandes heróis no futuro, ainda não tem outros detalhes sobre isso. Também vai ter Strange Adventures, que vai contar sobre Adam Strange, que é um arqueólogo que acaba no planeta Han, por algum motivo, e acaba se tornando um herói. E também uma antologia sobre o Lanterna Verde. Essas duas últimas vão ser produzidas pelo Greg Berlanti, que produz todas as séries do Arrowverse, e também Titãs, Doom Patrol, e praticamente todas as séries da DC Comics por aí. O Greg Berlanti não deixou muito claro sobre como vai ser essa antologia do Lanterna Verde, mas já confirmou que vai ter muitos personagens do cano e da DC Comics, e que vai ser uma das mais ambiciosas dentro do que ele já fez. E para encerrar um pouquinho sobre a DC Comics, o Canal Apex, lá nos Estados Unidos, confirmou a segunda temporada de Pennyworth, que é uma série que conta a história do Alfred no começo da sua carreira como modomo do Thomas Wayne, na Inglaterra. A série vai ter episódios inéditos somente em 2020, mas você já sabe que vai ter segunda temporada. Falando rapidinho, voltando à HBO Max, A plataforma confirmou, mas também duas séries legais, que eu acho que vão ser importantes. A primeira vai ser sobre College Girls, que é uma série só dessas navegações, dessas coisas que as meninas, garotas, passam dentro da faculdade, que vai ser produzida pela Mindy Kaling, e também Rap Shit, que vai ser uma produção da Issa Rae, que vai contar sobre um grupo de rap feminino em Miami, que está tentando alavancar sua carreira musical e se firmar nessa indústria. Mais detalhes você pode conferir no site, que está linkado na descrição, mas essas são algumas das produções que a HBO Max vai chegar com tudo no próximo ano. E vamos falar sobre a ABC, que confirmou coisas bem legais nessa última semana. A primeira é que a segunda temporada de The Rookie, assim como a primeira temporada de Mixed, que é a série derivada de Blackish, e também de Stumptown, que é série estrelada pela Colby Smoothers, vão ganhar mais episódios nessas temporadas, episódios adicionais. A ABC não confirmou exatamente a totalidade desses episódios, mas uma fonte ligada à TV Line confirma que Mixed vai ter os 22 episódios usuais de uma temporada completa. E também, Fresh of the Boat pode ganhar um spin-off. Um episódio dessa sexta temporada vai introduzir os personagens desse possível spin-off, que vai ser focado em uma família indiana. E caso a ABC acabe gostando, vai fazer um episódio piloto para ser um dos concorrentes a ganhar uma temporada em 2020 e 2021. A série vai se chamar Magic Modern Inn, e como eu falei, vai ser focado em uma família indiana. Detalhes você pode conferir no site da descrição. e vai ser gravado já em 90. E a exibição deve acontecer somente em 2020, mas se você gosta de Fresh of the Boat, é capaz de gostar desses novos personagens. Voltando um pouco sobre a HBO Max, a Ada DuVernay vai ser a diretora de DMZ, do episódio piloto de DMZ, que vai ser focado em uma médica que está à procura do seu filho e também está cuidando das pessoas na ilha de Manhattan, de toda a destruição que aconteceu e de tudo que foi ambientado, que aconteceu durante os eventos dos quadrinhos que inspiram a série. A série, por enquanto, só está no episódio piloto, mas deve ganhar temporada e ser confirmada. As gravações só acontecem em 2020. Falando rapidinho sobre mais uma plataforma de streaming, a Netflix confirmou essa semana, ou melhor, Tom Ellis confirmou essa semana durante sua entrevista para o The Kelly Clarkson Show, que a quinta temporada de Lucifer, que vai ter 16 episódios, vai ser dividida em duas partes. Oito episódios primeiro, depois um tempo, depois mais oito episódios. E também a Netflix confirmou essa semana que Another Life vai ter segunda temporada, que deve começar a ser gravada em 2020. Ainda rapidinho sobre a Netflix, The Witcher, que é a série baseada nos bestsellers e também jogos e várias coisas de fantasia, estrelada pelo Hank Cavill, vai estrear dia 20 de dezembro na plataforma. Então você vai ter alguma coisa para fazer no fim de ano, caso você goste bastante desse tipo de série. A HBO confirmou duas coisas importantes envolvendo Game of Thrones. A primeira é que não vai continuar, que o primeiro spin-off projetado por eles, que foi sobre a longa noite, a era dos heróis, com o Anomi Watts no elenco, não irá para frente. Eles descartaram todas as possibilidades, mas eles confirmaram House of the Dragon, que vai ser inspirada em Fogo e Sangue, livro de George R. R. Martin, que conta a história dos Targaryens, o começo dos Targaryens, até a queda deles na Rebilião de Robert. A série foi escrita pelo próprio George R. R. Martin, o primeiro episódio, e o Ryan Condal, que vai ser o showrunner da série, junto com o Miguel Spatrick, que dirigiu vários episódios de Game of Thrones, incluindo Batalha dos Bastardos. O George R. Martin não vai se envolver diretamente com o projeto para terminar os ventos de inverno. Ele falou que só vai escrever algum episódio da série quando terminar os ventos de inverno em seu blog. Mas outros detalhes ainda não foram revelados, vão ter 10 episódios. Deve estrear somente em 2021 para dar esse tempo para tudo acontecer, não é mesmo? Agora vamos a umas coisas canceladas. A primeira é que Lorde 49 foi cancelada pela AMC. E também Pearson, que foi o spin-off de Suits, também foi cancelada pela USA Network após uma temporada. A Universal TV confirmou essa semana que a 21ª temporada de Law & Order e também a 2ª temporada de FBI estreia na próxima terça-feira, 5 de novembro, às 10 horas da noite e também às 11 horas da noite, respectivamente. E também confirmou a 1ª temporada de Magnum P.I. para 7 de novembro, às 10 horas da noite. Falando sobre a Universal TV, Chicago Fire, que estreia nesta segunda-feira, 4 de novembro, junto com Chicago Mad e Chicago PD, vai ter o retorno da Monica Raymond no episódio da mid-season finale. Vai ser exibido esse episódio lá no dia 20 de novembro, nos Estados Unidos. E a Monica, que interpretou a Gabi Dawson durante seis temporadas de Chicago Fire, vai voltar para tentar arrecadar fundos para a sua... para a sua organização, que foi até Porto Rico para ajudar as vítimas do furacão e tudo mais. e ela vai acabar reencontrando alguns amigos e também seu ex-marido, não é mesmo? Outros detalhes não foram revelados sobre como vão acontecer, mas essa é a premissa do retorno da Gabi Dawson. E, para terminar, falar algumas estréias do Globoplayer desse mês. Estreou Evil em 1º de novembro. Também vai estrear no dia 8 24 Horas, 24 Viva um Novo Dia, ambos estrelados pelo Kiefer Sutherland, e também 24 O Legado, que é a série derivada que tentou retomar a franquia 24 Horas, na Fox. Estreia de New Amsterdã, Headers, que é inspirada no filme da década de 80. As três temporadas de Penny Drafton e também as quatro temporadas de Vervente chegam em 15 de novembro. A minissérie Mother, Father, Son, com Richard Gere, estreia em 28 de novembro. E, por fim, os 12 episódios da primeira temporada de Eu, Avó e Uvô, que é inspirada numa thread do Twitter. E escrita pelo Miguel Falabella, chega dia 29 de novembro. Outras séries que estreiam nesse mês pelo Globoplay, você pode conferir no site que dá até a descrição, que tem muita estreia, tem Encontros, tem mais séries britânicas, outras tantas séries por aí. Então, você pode conferir tudo no site da descrição. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal caso você chegue até aqui. É só pra achar um pouco a tela, tem um botão inscreva-se em vermelho e ative o sininho pra receber todas as notificações. Vídeos toda quarta e domingo às seis horas da tarde. Também acesse nossas redes sociais, que a gente tem Twitter, Instagram e Facebook, coisas que só vão pra lá, imagens de episódios, alguns teasers, coisas especiais. Então, acesse, curta também as páginas, siga as páginas, porque é muito importante pra fazer o site crescer, pra fazer aqui crescer. Então, eu peço com muito carinho. E deixe também nos comentários, caso você queira saber mais sobre alguma série, se você está gostando do canal. Lembrando que seja gentil, seja educado, porque educação gera educação. Tudo bem? Até a próxima.